E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um vídeo muito top galera, muito interessante mesmo Que é como você fazer um volante 90 graus utilizando o seu celular A gente ficou um tempo aí sem postar vídeo porque a gente estava resolvendo algumas outras coisas pessoal Mas agora a gente está de volta com muito conteúdo top para vocês estarem nos acompanhando aí e fazendo também, beleza? Galera, eu vou deixar aí na descrição o link, os links que vocês vão estar precisando Vou deixar o link do server que vocês vão ter que usar no seu PC para receber o sinal do acelerômetro do seu celular E vou estar deixando também o APK que vocês vão ter que estar baixando aí e instalando no celular de vocês, ok? Galera, sem demora, vamos logo para o vídeo Tudo vai estar aí na descrição e também vai ter uma postagem lá no site do Máximo Eventos Que também está na descrição contendo todos os links que vocês vão precisar, ok? Então vamos lá galera, após você ter baixado a pasta que a gente vai precisar aqui no seu PC Eu vou estar escolhendo a minha aqui que eu já extraí Mas vocês vão estar baixando o server Ele vai vir compactado A senha para você descompactá-lo é Máximo Eventos Após descompactar você vai abrir ela E você vai se deparar com esses programas aqui Galera, a gente vai se focar primeiro nesse primeiro aqui, ó No Video Setup Que é o driver que vocês vão estar utilizando para poder converter Todos os valores do acelerômetro do celular de vocês Em uma manete Ou realmente um volante Um driver Como para simular que você tem realmente um volante no seu PC Eu vou estar deixando aqui Essas informações na descrição Que é para você estar lendo e entendendo mais como é que o software funciona, ok? Vamos estar lá instalando então galera O Video Setup Muito simples Vocês clicam nele Permitem O meu vai desinstalar aqui porque eu já tenho Mas a gente inicia a instalação, ok? Vocês podem deixar todas as caixas marcadas Next E install Beleza, o Video é instalado com sucesso Vocês vão fazer o seguinte Se vocês estiverem com o seu cabulão plugado no computador Não te preocupes com isso Vocês vão ter que estar ligando aí o Wi-Fi de vocês E estar conectando no Wi-Fi de vocês, ok? Vou estar conectando na minha rede aqui E pronto Conectado e seguro Conectado no seu roteador Agora Passamos a etapa do celular Pessoal No celular de vocês Após vocês terem baixado O aplicativo O APK Que vai estar na descrição aqui E instalado ele Vocês vão ter Ele já Aí para vocês estarem executando no celular O meu está aqui já Steering Guerreiro 900 graus Vocês vão clicar nele E beleza Ele já vai estar abrindo aqui Que eu tenho que falar algumas coisas internas aqui para vocês Beleza, galera Esse Esse painel digitável que vocês vão ver aí a princípio É para vocês colocarem o IP da máquina de vocês Do seu computador Quando ele estiver com o esteiringue aberto É lógico E aqui vocês tem Dois modos Dois modos de ele estar funcionando Vocês tem o modo acelerômetro Que ele vai usar o acelerômetro do celular Para simular os 900 graus De um volante real E vocês também tem o touch screen Como no foco do vídeo Galera, vocês vão ter duas abas aí Vocês vão ter o acelerômetro E vão ter o touch screen Como o foco aqui, né Fazer um controle de toque Pelo celular E sim o volante Nós vamos só focar no acelerômetro Beleza Vocês vão minimizar o aplicativo No celular de vocês aí E vão estar checando Se vocês estão conectados Na rede O Wi-Fi de vocês Meu Wi-Fi está desligado aqui Eu vou estar ligando E me conectando ao meu roteador Beleza Conectado ao meu roteador Eu posso voltar aqui ao string Guerreiro Deixa ele aberto por enquanto E vamos de novo Para a nossa tela No PC Aqui nós já instalamos o vídeo O setup Então nossa emulação Do volante já está pronta Nós verificamos aqui Como está a nossa conexão Com o Wi-Fi Estamos conectados Voltamos aqui na pasta Galera Feito todas essas etapas De instalar o Wi-Fi Setup E conectar o computador E celular na mesma rede Vocês então vão estar Clicando No string Você checa aí Se vocês estão realmente Conectados Na mesma rede E pronto E então em seguida Você coloca o IP Que você está vendo Na tela De sua máquina Concluído E põe em conectar Galera Como você pode ver O string Guerreiro Já começou a capturar Todos os movimentos Horizontalmente Que eu estou fazendo Aqui com o meu celular Mostrando lá O eixo X E essa manivela Que representa O eixo Y E também tem Os outros botões Que vocês podem estar usando Tipo o A O B O C O D O E O F O G O H Entre outros Tem aqui Essa manivela Que também está Num eixo Outro qualquer Temos aqui A parte de baixo Também O RX É muito dinâmico Mas como aqui A gente está focado Realmente em usar Só o acelerômetro Para simular O volante De 90 graus A gente Então conseguiu O nosso objetivo Galera O vídeo foi esse Eu vou estar fazendo Antes de finalizar O vídeo aqui Um teste Para vocês Estarem vendo Que realmente Funciona Vou estar abrindo Aqui o Eurotruck Simulator E vocês vão estar Vendo que realmente Os controles São reconhecidos Dentro de qualquer jogo Então pessoal Aqui no setup do jogo Nós Configuramos aqui Essa conta eu já uso Vemos aqui em opções Corpurações do volante Você vê que No topo dos controles Deve estar selecionado O vídeo Deve-se E aqui abaixo No eixo X Pode verificar Que já está reconhecendo O celular Então qualquer movimento Que eu fizer aqui Para a direita Ou para a esquerda Horizontalmente Ele já reconhece E repassa esse movimento Para a direção Do caminhão Vamos ali para a cabine Que eu vou mostrar melhor Para vocês Então aqui pessoal Dentro da cabine Já podemos observar aqui Que os mesmos movimentos Que eu faço aqui Com o celular É como se eu estivesse Rotacionando o volante Galera Eu vou deixar aqui Está vendo a foto Desse volante aí Que está no lado Direito da tela Então galera O próximo vídeo Vai ser como fazer Um volante caseiro Para você estar jogando O seu ETS Beleza? E também a gente vai trazer Uns vídeos aí Do mapa de rotas mortais Então se liga no canal Fica ligado Se inscreve no canal Compartilhe E é isso aí mesmo galera A gente se vê no próximo vídeo E fui E aí E aí Tchau.